Viu, não compraram de aqui? Eu gostei de dinheiro, tinha, né? Tinha. Então, gente, boa tarde. Estamos aqui iniciando mais um vídeo com a mesma roupa de ontem, porque é o mesmo dia. Vou mostrar pra vocês, gente, ó. Nós estamos indo ali no mercado. Não, fala aí! O que é, Caio? Fala o que é, Caio. Nós estamos indo ali no mercado pra poder comprar aquela batatinha, né, que a gente comprou da outra vez. Eu mostrei pra vocês que teve até a Lady, né, que é inscrita aqui do canal, comprou também. E a nossa acabou. Nós vamos lá comprar mais um pacote. Né? E vou mostrar pra vocês porque nós vamos estar estreando a nossa airfryer hoje do vídeo aqui com vocês, gente. É isso, tá? Como vocês viram, a gente só fez a batata fritinha no óleo, na gordura. E hoje nós vamos estar estreando aqui junto com vocês ela frita na airfryer. aí a gente vai fritar a batatinha, vai fritar o quibe também que tem lá o restinho de quibe. Não tem muito, mas tem. Aí a gente vai fritar. Então hoje a gente vai estrear a airfryer junto com vocês, gente. Não é isso, Maurício? Isso aí, gente. Você vai lá? Né, Caio? Então é isso, gente. Vamos lá no mercado comprar batatinha, presente que a minha mãe deu a gente. Muito agradecida. Mãe, muito obrigada juntamente com meu pai. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. E é isso, gente. Vamos lá mostrar pra vocês. Então é isso, gente. Estamos muito felizes com o nosso presente. E vamos estrear hoje pra mostrar pra vocês. Então, chegamos aqui no mercado mais uma vez. mais uma vez não, né? Porque é a primeira vez que a gente vem no mercado essa semana. Bora de mercado comprar batatinha. Batatinha. Gente, eu, sinceramente, eu não entendo meu marido, não. Porque a gente veio comprar batatinha. Só batatinha. Então entra na porta do mercado, o que ele fala? Pega uma cestinha. Então não adianta falar que a questão do gasto sou eu. porque eu não falei nada. Porque pra mim é só batatinha. Eu não ia nem vir, gente. Eu não ia nem vir. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Vai comprar o quê? Tá vendo? Já vai comprando não sei o que que ele tá vendo ali. Ai, gente, ó. Sério mesmo. O negócio é do meu marido, nem eu não. Então se eu não vier, eu me controlo. Eu vindo, eu já não tenho controle, mas até agora eu não falei nada. Quem tá falando é ele. a batatinha tava por aqui, não era não? Achou a batatinha. Ai, gente, tá o mesmo preço ainda, ó. Aí, ó. Ainda tá o mesmo preço. Que bom. Tem ela grandona assim, ó. De palito também. Duas, ó. Leva duas. Ainda tá o mesmo preço, já. Aqui, ó. Da mesma marca, gente, ó. Olha só. Da mesma marca, ó. Tem a batatinha e o formato de carinha também, ó. Da mesma marca. Nossa, mas é de carinha, ó. É 20 reais. Aí tá cara. 20 reais não, 18,90. Mas eu já arredondo tudo, né? Ó, da mesma marca também tem anel de cebola. Tem assim, ó. Batatinha assim, ó. Andulada. Tem polenta também, ó. Da mesma marca. Mas aí, aqui é barata de um quilo. É só essa daqui. Por que você não pegou a cestinha que você falou? O meu pai tá ligando aqui, ó. Aí, gente, da mesma marca. Tem dadinho também, ó. Dadinho de batata com um toque de queijo. Eu fiquei igual uma boba esperando e esse tava não sei aonde, gente. Aí, gente, aí tem uma bancada aqui que tá tudo na promoção, ó. Tá 1,80. Esse pacotinho de biscoito aqui, ó. Quanto que tá? Que dá pra levar pra escola. Aí tá 3,99. Biscoito água e sal. Esse aqui que é integral, mas ele é bem salgadinho, bem gostoso. Tipo o clube social. Tá 2,50. Esse negócio aqui, ó. Tá 1,50. Oito. Esse aqui, ó. Pedeu o sabor só que tem. Pega mais um pra pegar. Aqui, ó. Cereal. Tipo sucrilho, mas é bem pequenininho. Aí tá na promoção. Essa bancada toda aqui. Mirabel. Na promoção. Aí, gente. Só a batatinha, olha. Só a batatinha. Olha a batatinha. Não. Gente, foi um monte de coisa. A mamãe queria comprar só a batatinha. E a gente comprou um monte de coisa assim. Mas é isso, né, gente? Vamos lá ver quanto que deu essa brincadeira aí. Era só a batata. Pois é, gente. Mas é isso. Estamos aqui na fila. Toda vez que a gente vem aqui no mercado, o mercado está lotado. Olha só. Olha o tanto de fila. O pessoal tá tudo no meio dos corredor. E nós também. E aí, gente, ó. Saindo agora daqui. Depois de anos e anos na fila, ó. Anotinha. Era só uma batata, hein, gente? Mas, gente... Mas falar uma coisa pra vocês. Ainda bem que esse mercado é baratinho, né, marido? É. Ainda bem que esse mercado é baratinho. Tem várias promoções, né? Que aí a gente não sente tanto no bolso. Entendeu? Porque a gente vem e aproveita bastante as promoções e não sente tanto no bolso. Quanto que vocês acham que deu, gente? Quanto vocês acham que deu dessa vez? Vai chutando aí nos comentários. Quando eu chegar lá em casa eu falo pra vocês. É só batata, gente. Mas a culpa foi de quem? Do papai. Então, gente, vamos chegar em casa aqui agora mostrar pra vocês o que a gente comprou lá. Vamos ver o biscoito para o Caio. Biscoito para o Caio para o Caio para o Caio para levar para a escola. Entendeu? Aqui, ó. Eu vou cortar para a escola. É... Mais um biscoito aqui para o Caio mais um biscoito aqui, ó. Isso aqui tudo que é para escolher? Biscoito. Biscoito aqui para o Caio para o Caio para levar para a escola. Pãozinho. A batata que a gente comprou batata lá. Batata. dois pacotes de batata. Vamos pôr uma cartela de ovo de covinte. Um energético. E dois sucos de laranja que a gente deixou aqui. Só que eu vou botar um na geladeira já para ir para a gente beber daqui a pouco. Põe também esse toddy aqui, ó. Pimentode também. Né? E essa foi a copia que a gente comprou, gente. Essa copia que a gente comprou no mercado. Caio, tá aí, ó. Era... Era só batata mas foi tudo isso. A culpa foi dele, gente. A culpa foi dele. Eu caguei biscoito. Então, gente. Meu marido mostrou aí, né? As coisas que a gente comprou. E eu falei com vocês, né? Que quando eu chegasse aqui eu ia falar para vocês quanto que deu para ver se vocês acertaram ou não. Ó, a notinha está aqui. que era só a batata e a batata deu... E foi tudo. E a batata deu 153 reais. Vou virar porque é até embaçado. Aqui, gente. Ó, cadê? Ó. A batata deu 153 reais. E aqui está o nosso presente. É o seu frio. É. Aqui está o nosso presente. Ó, aqui, ó. Dá até para dar para aqui a foto do filho. Que nós ganhamos. Ah, dá para fazer tudo. Da minha mãe e do meu pai. Né, Negão? É, né. O Negão está ali assistindo o vídeo. Acabei de postar. A gente já estava querendo já bastante tempo, né? Bastante tempo, né? Sim, a roda tem que comprar airfryer. É uma mão na roda um airfryer, né, gente? Pois é, gente. Minha mãe comprou algumas coisinhas para ela que eu falei com vocês que quando a gente for lá eu vou mostrar para vocês, né? Que aí já vai ter dado tempo de entregar, já vai ter dado tempo de montar tudo direitinho. Aí quando a gente for lá eu mostro para vocês. E nos abençoou com a nossa airfryer. E aí? A airfryer da Mondial. 3,5 litros, gente. Maravilhoso. Olha que linda. Agora, gente, sabe o que eu quero comprar para colocar na airfryer? Aquelas... Não tem, gente? Aquelas... Aquelas cestinhas de papel. Acho que é de papel que coloca dentro da airfryer. Tem de papel, tem de... Tem de papel, tem de silicone. Então agora eu vou comprar, né? Para colocar ali para poder ajudar também, né? Porque suja menos, né? Porque ela já não faz gordura, mas aí tem algumas coisas que soltam gordura ali dentro. Então vai sujar menos. Então já vou aderir se alguém quiser também presentear a gente com as forminhas da airfryer. Aí, ó, que eu estava falando, né? Quem quiser presentear a gente, nos abençoar com a forminha da airfryer, vamos ficar muito felizes também, tá? Aí, ó, veio aqui, ó, um livrinho de receitas, tá? De algumas receitas que dá para fazer na airfryer e o manual, tá bom? Aí, a gente vai fazer o primeiro uso dela, né? Porque a gente sabe que essas coisas tem que esquentar primeiro, né? E vamos testar também, porque a gente ainda não testou. Vamos esquentar ela e fazer... É como se fosse uma cura, né? Como se fosse curando a panela. Um negócio assim, a gente vai esquentar ela primeiro, né? Dar uma esquentadinha nela e tal, igual tem que fazer. E já vamos assar ali a batatinha e o restante do quibe. Só isso, tá bom? E esse vai ser o vídeo. A gente inaugurando... É inaugurando? O que fala? Inaugurando a nossa airfryer. Aí, ó, aqui na caixa fica mostrando, ó. Cabe 14 pães de queijo, cabe 12 mini carne de hambúrguer, 3 pedaços de peixe, né? Salmão, mas pode ser peixe. 13 asinhas de frango, um bolo tamanho médio, entendeu? Aí, gente, ó, já colocamos ela aqui no teste, tá? Já ligamos ela aqui e botei 10 minutinhos só pra ela esquentar. Acendeu verdinha e agora acendeu vermelhinho. Tá quente. Fecha aqui pra mim, com uma mão só não vou conseguir fechar. Tá esquentando aí, gente. Só pra dar o primeiro aquecimento nela, né? pra ela poder trabalhar e depois a gente vai colocar as coisinhas aí pra poder fazer. Então, gente, ó, vamos lá. Vou, já virei aqui, já tá virado, né? Porque a gente já testou, tá? E já esquentei ela, vi que tá funcionando certinho, tudo direitinho, tá? e... o que que acontece? Nós tivemos que comprar um adaptador, tá vendo? Um adaptador, porque a tomada ali ela é tamanho padrão e a tomada da Airfryer aqui ela é bem mais grossa, gente, bem mais grossa mesmo. então ela não coube lá na tomada comum, tá? Ela não coube e ela não coube nos T que a gente tem, que a gente também tem alguns T's, né? E não coube. Aí a gente teve que comprar um adaptador que fosse mais grosso. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui pra esquentar não sei quantos que eu boto o Kibe. O Nuggets ali é 200 graus. Eu vou botar 180, né? Porque também não sei a primeira vez. O medo do Kibe ficar muito preto, ó. O Nuggets é 200 e é uma coisa frita, né? E a batatinha também é 200, né? Mas eu vou botar o Kibe a 180. Desligar o flash pra ficar melhor. Botar o Kibe a 180, né? Porque ficou medo. Aí aqui, ó, tem 15 minutos e 16 minutos. como é coisa frita eu vou botar ao mesmo tempo. Eu vou botar pro Kibe ó 20 deu uns 22 minutinhos aqui. Aí já ligou vai aquecer um pouquinho tá? pegando aqui o restinho do Kibe que tem, né? Um pedaço de Kibe que tinha em casa. Aí eu nem dei porque começava a vir a gente não sabe de novo. Aí, ó, já descongelou o Kibe que parece descongelar que é molinho. E só tem essa quantidade de tudo que a gente fez. Essa daqui é a última remessa. Aí, ó, não deu muito. Consegui fechar com a mão só. Aí eu vou deixar aí 180 graus 20 e poucos minutinhos tá? Aí daqui a pouquinho eu venho aqui dou uma mexida, né? Uma sacudida porque o Kibe é bolinha e mostro pra vocês. Na hora que eu for mexer eu mostro pra vocês e na hora que estiver pronto também. Tá? Aqui ficou uma colinha aqui do papel que tinha. Aí depois eu tenho que ver como que eu tiro essa colinha que tinha. Então, gente, tô voltando aqui pra pra poder ver, né? Já se passaram 10 minutinhos, ó. Tava aqui no 22, 23, mais ou menos. Já tá quase chegando no 10 e está com cheirinho de Kibe, gente. Então significa que tá fritando. Deixa eu virar pra cá e tirar essa água daqui. Deixa eu abrir pra ver como que tá. Agora tem que ligar o flash. Ó, gente. Tá fritando. Tá fritando. Acho que já tá quase bom. Porque eu acho que aqui ele não vai ficar moreninho igual fica no fogo, né? Não sei. Mas eu vou esperar acabar o tempo. pra mim poder tirar. Ó, estou voltando aqui mais uma vez porque acabou de apitar, né? Já desligou. Acabou de apitar. Cheguei aqui pra mim ver o Kibe. Olha, gente. Ui! ele ficou uma corzinha. Não ficou na cor, né? Mas tá fritinho. E sequinho, né? Que é o que a gente quer. Deixa eu colocar aqui. Cheio de manga aqui em casa. Não vai ser preciso nem eu... Não vai nem ser preciso colocar o papel porque tá sequinho. Ó, tá vendo? Ai! Tá fritinho, ó. Tá vendo? Mas você precisa nem botar o papel. Top! agora vamos a batata. Vai, Caio. Fazer o suco, Caio. Hein, Caio? Não, Caio. Não, Caio. Não, Caio. É? Minha avó. Tá, vai me sair. Então vem fazer logo, Caio. Três braços. Eu consigo fechar o braço. Eu consigo fechar o braço. Aí, gente, ó. Coloquei aqui. Eu ia colocar só a camada do fundo porque eu não sei se eu vou ter que virar. Mas aí eu coloquei algumas por cima. Mas aí vamos ver como que vai ser. Se vai precisar virar ou não. A batata congelada é 200 graus. A minha não tá congelada. Então eu vou deixar no lugar que tá aqui, ó. Que tá no... Na reta do 180. E ali tá falando de 12 a 16 minutos. Eu vou colocar o mesmo tempo do Kibe. 20 minutos. É o Kibe pro meu marido ver. O que ele acha. Eu tô fazendo suco, gente. Eu tô fazendo suco. Você tá fazendo suco? Sim. Todo suado. Eu tô até com bigode. Olha, pegou o painel do aniversário dele e botou aqui na mesa, gente. Já chega de água. Não precisa dessa outra garrafa ali, não. Porque senão vai entornar. É o açúcar que tá com formiga. Formiga não mata, não. O que? Você tá com bigode. O que? Você tá com bigode. Bigode suor. Eu tô parecendo um paizão. Vai, Caio. Mistura. Mistura lá no fundo, Caio. Anda, Caio. Mistura lá no fundo. Aí, gente. Meu marido já tá aí, gente. De novo com essa blusa. Porque com essa não, né? Que essa daí já é outra. Bobear, vocês vão ver meu marido só com essa roupa. Porque parece que virou até uniforme. Tá fritinho? E sequinho, né? Preciso nem botar papel. Sequinho, sequinho. Muito bom. Bom demais. Deixa eu comer um. Bom presente? Muito bom. Muito bom da gente aí. Ó, gente. Faça essa receita. Se você tiver a frase, faça esse tipo gostoso. Gostoso, ó. Sequinho, né, filho? Sem gordura, né? Uhum. Eu mostrei um pedaço pra mostrar pra vocês, ó. Uhum. Tem uma aqui esperando também. Que essa aqui é a Dora Kibe. Esperar a batatinha lá agora. Ótimo, gente. Sequinho, fritinho. Muito bom. Muito bom. Bom mesmo. Isso aqui. Não lembra do papel. Não lembro. Não lembro. Não tem nem gordura. Não tem nem gordura. Agora, vamos esperar a batata. Quando der 10 minutos. Quando der 10 minutos. Eu vou lá olhar. Pra ver. Se. Eu vou precisar virar ou não. Se precisar virar, eu vou virar. Se não precisar virar. Sem problemas. Ai, dá de barriga. Ai, gente, ó. 10 minutos. Eu vou ficar a boca cheia de kibe. É cheia de kibe na boca. Eu tenho que olhar. Pra ver se eu vou precisar virar ou não. Não, não vou precisar virar. Não vai ser preciso virar. Ai, gente. A batata já acabou também, ó. Aquela hora eu olhei. Falei que não ia precisar virar, ó. Ai, viu? Nem precisou virar, ó. Já ficou douradinha. Sequinha, crocante. Entendeu? Pode tirar, hein. Vou tirar da tomada aqui já. Nem precisou virar também, não. Deixa eu ver pra cá. Deixa eu ver pra cá. Olha aí, gente. Sequinha. Douradinha. Tá douradinha também, ó. Não precisou virar. Muito bom, gente. E é isso. Top de linha, gente. Dá-me, dá-me. Hum, tá quente, né, bonitinho? Dá-me, 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 mengo. Graças a Deus, Flamengo. É isso aí. O quê? É isso aí, ó. Bom. A gente gostou de Flamengo. Oi, gente. Já se inscreve no canal. E pra... Pra mamãe ter um milhão de gente. Pra... 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 Pra ela ter mil pessoas. Então é isso, gente. Finalizar o vídeo pra vocês. Olha... Olha a barra da batata, gente. Quente. Muito bom. E o vídeo foi esse, tá? Queimou a boca, negão? Que triste, hein? Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Beijão pra... Beijão pra vocês, ó. Tchau, marido. Tchau. 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 Até a próxima.